O Primeiro-Ministro anunciou o lançamento de um concurso para a construção de 453 moradias, num investimento de cerca de 180 mil contos. Ulisses Correia Silva considera que a habitação é um ponto crítico em Cabo Verde. A habitação é um ponto crítico. O país tem um grave problema de habitação e habitabilidade. A prioridade dos investimentos públicos tem sido a reabitação de casas de famílias mais pobres a nível nacional e o realojamento de famílias que habitam em extensas zonas de baracas nas Ilhas do Sal e da Boa Vista. Na Ilha da Boa Vista construímos 256 habitações para realojamento de pessoas que residem em baracas. Na Ilha do Sal são 550 habitações. São investimentos que, para além da construção das habitações, abrangem arruamentos, construção de redes de água, eletricidade e desgotos e espaços sociais e comunitários. A curto prazo, estão em curso o lançamento do concurso para a construção de 197 casas sociais na praia e 256 em São Vicente. A reabilitação de 750 casas na praia e contratos de programa já celebrados com as câmaras municipais no valor de 180 mil contos para a reabilitação de casas de famílias mais pobres. A médio e longo prazo, teremos que investir 256 milhões de euros para responder ao déficit qualitativo existente é mais de 40 mil casas.